Música Fala rapaziada, Diego do canal 296 e... Eu, a Jaque Hoje nós vamos fazer trilha garopada aqui em Pireia do Sul Aqui com o Elisandro Bora, hoje nós vamos, será que nós cagamos os tombos? Espero que não Beleza, bora acelerar a pesada Fala rapaziada, foi Todo dia é uma aventura Em cima da minha moto é uma loucura Canal 296 é só a curtição Trilhas incríveis, uma esposão de emoção Acelerando o forte, que sensação maneira Por sina de sorveteiro se ouvindo no ar As trilhas me levam a qualquer lugar Canal 296 eu vou me divertir Já tô ligado, não tem como desistir Canal 296 é só curtir Na minha moto eu vou sorrir Vai na minha moto eu vou sorrir Vai olhar Galera no preparo aí, ó Tá animado, tá animado? Eu quero sorvete Vai ter sorvete bastante, né? Quem que vai pilotando? Você ou você? Eu Já tá decidido, eu Tem certeza? Tá certo disso? Já estou certo Posso perguntar? Pode Boa sorte, papai Boa sorte Ó a galera animada aí Vamos pesadar E aí, cadê a mulherada? Tá animada ali, ó Ó, tão confiante nos pilotos? Tão confiante? Nós soubemos Nosso companheiro ali vai ser a mulher que vai dirigir Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Aí, aí, ó Tá fazendo amizade? Tá fazendo amizade? Aí, ó Isso aí, show de bola Não vá Não vá na onda dela É, mentira É, você é mais Tá falando que você é muito mais É, você é mais louca da ideia Aí, ó Aí, ó Tá confiante no piloto? Tá confiante? Não tô, não tô botando fé Quantos tombos será? Quantos tombos? A mulher já falou ali que cinco Eu e ela Mas nós estamos fecha Não vamos ver nada Não, vou andar atrás dos fecha Ó a motinha, ó Aí, ó Aí, sim Bora, piazado Vamos comentar aí Quanto é esse tombo Que nós vamos cair hoje, né amor? É Primeiro ponto turístico Já vamos escorar numa arvrinha ali Ó, aqui ó Aqui ó Já vamos escorar numa árvore Né? Delay Todo dia é uma aventura Em cima da minha moto É uma loucura Canal 296 É só curtição Trilhas incríveis E uma explosão De emoção Acelerando o forte Que sensação Maneira Pocina de sorveteiro Sobrando no ar As trilhas me levam A qualquer lugar E vem o terrível E vem XR E vem XR Não, dando pisca Piazado Dando pisca Vai ultrapassar Dando pisca Ai, 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 ai Puta que pariu Tá em cima da moto Lá, pera, pera, pera Piazada Cara do céu, véi Cara, eu desviei do Jonas, cara Eu vi o puta Jonas do céu, véi Cara Quase, quase Ei, eu desviei Sem desligar o telefone Rapaz Como você viu a moto Assim se jogou Cara Eu vi o farol acendo Fui dessa Falei Puta que pariu Não, eu fui salvar o outro parceiro Eu vi, rapaz Eu só sei que bateu Não sei o que em mim E daí tirou o telefone Meu Deus 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 Você pegou esse jogo Aham Vai de novo, de novo, de novo Desengatou 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 Vamos lá no teu trem Olha a paisagem aí, galera Olha que massa Olha a casinha lá no meio Da estrada não dá pra ver É, aqui tem cara que tem uns banhados pretos Desengatou Desengatou Desenvolvido Desenvolvido Aqui vai ficar um lá, ó Passou Que isso? Que isso? Que isso? Que que deu? Que louco Ele soltou no buraco Olha aí, careca Oi Oi, João Só pra fazer uma olhameia, né Caralho Ah, olha pra olhameia Porra Ah, vai me atropelar agora, então É, meu Deus Eu vou morrer Eu vou morrer Vai passar aqui, passa lá Não passa mais barato não Vai passar aqui, passa lá Não passa mais barato não Porra Vai aqui, vai no resto, mano Que buraco que nós caiu ali Que buraco, rapaz Ô, careca, valeu pela cruza Que buraco que eu dei Rapaz Rapaz Do nada sumiu a moto Ali vai ter que passar embalada Que ali enroscou também Olha a XT ali, Tiazada XTzinho 225 Eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer Se você for morrer Woohoo! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O CIDADE NO BRASIL A VALOR E A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fique andando lá o marco Que lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O ROIA O FICIQUE Pega minha garupa aí Morteceu, morteceu Minha bunda, meu Um, dois, três Fimbelo Fimbelo A minha buzina no começo da trilha é assim, no final No começo, no finalzinho Olha a outra, o que 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 acontecendo, o que que acontecendo? Tá acorregando? Tá acorregando, tá acorregando Olha, olha que homem Tá acorregando, tá acorregando Tá acorregando Tá acorregando Uhul, nem vim pra sápia Opa, o que que aconteceu? Achou o cinquentão aí? Ela surgiu do além? Surgiu do meio da capoeira ali Ela parou pra desistir Tira os pés da pedaleira Tá acorrega pra cima agora Tá acorregando Opa Opa Opa, 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 opa O, montanha russa Opa, opa, opa Opa Opa, opa Opa É, tem que curar Meu Deus do céu Sai daí, doido E eu acho que nós sobe Sobe Nós sobe É, daquele jeitinho A gente vai pra frente aqui É Uhul 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 Vamos ver ali Beirando aqui, Lisano? Aqui mesmo? Aqui, esse fone, esse não tem nada, vem aqui Vai ligar o ar, vai ligar o ar Vai ligar o ar Vai ligar o ar Opa Mata a frente Isso Calma, calma Calma, linda Calma, linda Calma, linda Eu sei que você está com pra dentro, que eu estou com a mulher junto Calma É sempre eu e você no mato, agora estamos com a mulher junto Segura 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 A árvore Aqui Vai botar no Vai botar no Vai botar no Patria, não está com medo, já puxou a outra Você mirou na árvore, eu mirei na árvore e fui embora É, eu andei bem na perna Bora, bora, bora Mascou, mascou Pera aí, você tá em cima, o que que tá em cima da minha perna? Eu não tô em cima dessa perna Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí, pera aí Embaixo, embaixo É, onde? É, que embriou Pera aí Pera aí, pera aí Mascou, minha vida Puta lá, pegou aqui também Pegou a calça também, não dá nada, não dá nada Machucou? Não Quase caímos, amor Quase caímos É, a raizinha ali, ó Ele escorregou aqui Fez a raio? Fez dessa Ai, tá tudo lindo Queimou tua bosta, acho que Não, queimou Pegou a calça lá, ó Deixa eu ajeitar a mochila aqui, que saiu A raizinha ali, ó Isso Tá tudo gravado, tá tudo gravado Tirou a frente A frente aqui, ó É, bem aí mesmo, ó Beba, beba Meu Deus, você não tem uma farguinha, hein? Tenho Tem? Amarrou meu pneu, pulou Eu caí Mas caiu aqui, ó De ponta cabeça, né? Não, só queimou a calça ali, ó Foda O pneu aí, tá patizando Só a roda Certeza que correu Tira aí, piazada Já achamos cinquantão no chão ali Aquele terreno já tá comprado Meio da jaque Ih, capote Ainda bem que não se machucamos Só que queimou a calça e estragou o negócio da bota Essa aí nós arrumamos Tira aí, piazada Tira aí, piazada Tira aí, piazada Tira aí, piazada Quase, quase caí Puta que pariu Puta que pariu Que medo Galera, acabou a bateria Não consegui filmar ali a água Não, mas que cagaça Mais água Talvez Não, 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 não. Boa noite. Aqui mesmo, aqui não dá? Ali também dá, só que ali está bem na risa Deixa eu andar, vai pra frente Piazada, olha, olha o desafio Olha o desafio E aí, vai subir? Eu só subi com a mulher Eu vi que você caiu lá em cima Mas eu estou na ponta Não, eu sou o único que chegou lá em cima Olha, olha, olha Se emocionando, se emocionando, rapaz Nem quero mais, maldana Isso aqui é original, ele falou, só o escapamento Não, original é a cerveja que ele toma Ah, original é a cerveja Pô, é a original, a cerveja, né? É a cerveja original É a cerveja original Faltou 10 centavos E aí, olha o tipo de pain Não, inaugural é o tipo de rapaz Pra você, por favor, pode colocar o sistema Chamarral e kleja Então, outra arma Lançamento de moto Esse é 2024, ele está lançando 2025 2025 Olha lá rapazes Vocês não veem, mas é de apique O negócio 50 centavos Fartou 50 centavos 450 O que que é? Quantas é? 450 e tem um X-Ban na frente E o piloto é turbinado Turbinado Estamos no neutro aí galera Olha que massa Acelerando com elas Estamos quase 2 horas da tarde Estamos no neutro Acelerando com elas A CIDADE NO BRASIL Fora onde? Ai meu Deus do céu Aqui? Você tá louco, meu coração Não sortou pra boca? Que cacaço que eu passei dentro daquela água Deixa a gente Que pariu, hein? Espera aí Tô só vindo essa porra Tô só vindo essa porra agora Vai Caralho, e agora? Tô só vindo esse caralho Caralho, tô com as pernas mortas Já não aguento mais, vai Vem, 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 vem Quer uma linda ou 2-1-2? Não Vamos embora Munte Vai, deixa eu fazer um negócio Ai, cozinou Quase deixou a mulher pra trás Aqui, amor Bora ali mesmo Vai Munte Vai, aí Vai, vai Fique boa pronta O que vocês fizeram? Ei O que vocês fizeram? Sorveteiro Sorveteiro Ih, vai Até a buzina não aguenta mais Chegamos, galera Aí, ó Uhul Fique boa pronta Chegamos Cuidado, de muita cama na sua hora Espera, espera Sai, galera Mais uma trilha concluída, cansada O que sobrou, só o bagaço Galera, top, show de bola, trilha Quem curtiu aí, gostou, deixa o like Comenta aí, beleza? Cada like ele vai me dar dezão Aí, ó, dá dezão pra ela Curte aí, curte aí pra recuperar Psicologicamente e fisicamente, não vem mais popoca Isso aí, rapaziada, Deus abençoe o Paulo Tore Falou, falou Seis